Olá, meu nome é Juliana Pena, bem-vindos a esse espaço, a esse cantinho Cria Canto, onde vou dividir, compartilhar minhas experiências e meus conhecimentos nas duas áreas da minha vida, das quais tenho me dedicado mais, que são, primeiro, as artes, mais a música, o canto, a dança e um pouquinho também de poesia e escrita, que eu gosto muito, e a outra área que eu chamo de práticas de consciência, que é meditação, consciência corporal, mindfulness, Qigong, por exemplo. E a combinação dessas duas grandes áreas, que pode tornar nossa vida muito mais mágica, mais simples, de certo modo, porque nos abre uma via direta com o nosso mundo interno e o dos outros também. E o que é isso? Eu chamo de mundo interno, que é nada mais que nossa imaginação, nossos sonhos, nossos desejos, nossas memórias e como isso se relaciona com a nossa criatividade no dia a dia, que é o que move nossa vida, né? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da cultura popular do Brasil. A gente está chegando na época de Natal, essa época que a gente fica assim, né? Mais com família, com amigos e a gente fica saudoso, né? Eu fico saudosa e entendo um pouco o que são essas famílias brasileiras que estão no exterior. Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para a gente trazer um pouco desse espírito, mas através da cultura popular. E eu queria falar aqui um pouquinho o que significa para mim a cultura popular, né? Primeiro, eu queria fazer uma reverência, né? Às pessoas mais diretamente que me ensinaram muito desse universo. Por exemplo, diretamente, Antônio Nóbrega, a Rosana, Lídia Ortélio, todos os mestres de cultura popular que eu conheci e convivi no Brasil, em Belo Horizonte, quando eu trabalhei com patrimônio e material, em Uberlândia, com grupos de escola de samba, de congado. Eu faço aqui uma reverência, né? A essa ancestralidade e a esse universo tão lindo que me compõe, né? Que compõe meus afetos e que eu preciso tanto. E que faz parte hoje diretamente do meu trabalho. Então, eu vou deixar aqui três pilares, né? Três aspectos que eu acho, assim, mágicos e maravilhosos da cultura popular do Brasil, que me inspiram, né? Muito. E que trazem o espírito brincante, né? O que é o brincante? O brincante são as pessoas que fazem a festa, né? Seja religiosa ou não, ou seja as duas coisas. São as pessoas comuns, né? Que não são bailarinos profissionais, não são cantores profissionais, não são instrumentistas profissionais. Pode coincidir, né? Mas as pessoas são pessoas comuns que nesses dias, né? Se transformam, né? E modificam o espaço, modificam e recriam o espaço junto na coletividade. Então, esse já é o primeiro ponto. É fazer junto, né? Então, compartilhar sensibilidades, né? Eu gosto dessa palavra por quê? Porque é do universo do sensível, né? Comida, cantar, dançar, fazer verso, tocar, né? Fazer o cenário ou fazer roupas. É esse compartilhar que tem a ver com uma estética, né? E tem a ver com o coletivo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo pilar, que eu acho importantíssimo, é a recriação do espaço. Através dessa conexão, né? Entre as pessoas, que quando acontece esse movimento, esses pequenos rituais, esse compartilhamento de fazeres, né? Junto, isso vai criando um campo de energia pela conexão e vai recriando o espaço, né? Recria o espaço físico, pode ser um espaço público, na rua ou na praça, mas aqui depois eu vou trazer para o universo da família, né? Então, isso é bonito. É o segundo pilar. E o terceiro pilar, que é a possibilidade de se recriar dentro desses limites da tradição, né? Então, existe uma ciranda, existe uma música de roda ou uma outra música de tradição, de congado. E aí, a gente tem a possibilidade de nos colocar, de colocar a nossa singularidade, de fazer do nosso modo, né? Como em comunidades indígenas, por exemplo, se reconhece a tigela de uma senhora, de uma pessoa, porque tem a marca dela. Então, gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo, eu vou falar sobre as canções de tradição oral, que eu trabalho no Seu Nome na Roda, que é um álbum personalizado, que eu faço com o nome das crianças. E vou fazer uma relação entre as canções e esses aspectos da cultura popular, como que a gente traz para o universo da família. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! E um, e um, e um, e um, e um, e um, passar tempo junto pra viajar!